A Agência Espacial Europeia lançou a primeira missão de defesa planetária conhecida por ERA. Um foguetão Falcon 9, da SpaceX, descolou na Flórida na segunda-feira para examinar um asteroide inofensivo com o qual a NASA chegou propositadamente há dois anos. O projeto, que teve a duração de quatro anos, reuniu 18 países da Europa e 70 empresas de todo o continente. É a primeira missão de defesa planetária, mas também é a missão de mais rápido que foi feita na Europa. Isso também mostra que as coisas podem ser feitas em um caminho rápido, que é especialmente necessário se precisarmos de um asteroide um dia. Para além de inspecionar pela primeira vez o local do impacto no asteroide, o ERA vai recolher informações sobre a formação de asteroides deste tipo. Estamos atingindo um problema, um risco natural, que não podemos detectar, mas também prevenir. E acho que estamos enviando um sinal muito forte à humanidade de lidar com um risco que poderia ser extremamente remoto, mas se isso acontecer, as consequências são absolutamente globais. Obrigado. Overcoming obstacles like the weather and the recent grounding of the SpaceX Falcon 9 rocket, ERA will now embark on its 195 million kilometre journey, on a mission that could one day see Earth overcome the possibility of extinction. David Walsh, your news, in Cape Canaveral. Catch- momentum, going forward point the ice again theory All of the way the�ρα that was thaturer is not commutada. ichiевrão. Obrigado.